eu cheguei chegando fala aí galera quem fala é roberto do canal roberto nem estamos aqui numa segunda-feira dia 1º de fevereiro de 2021 para mais um dia de praia hoje estou aqui somente com alicinha sobrinha da minha esposa dá um tchau alicinha dá um tchau e com a minha cunhada cátia elizabeth nós três hoje aqui numa aventura na praia do forte vou fazer uma pescaria zinha de leve também então eu já cheguei já instalei a turma aqui e agora quando papo pescaria e ó que a praia do forte agora vou dizer uma coisa tô triste com isso aqui ó as algas aqui mas a prefeitura não limpa não limpa e a água também tá com aqui né a praia em si tá com cheiro horrível eu não sei nem te informar né se é até coisa de esgoto se são essas algas aqui que elas vão ficando mais escuro assim e e vai batendo o sol né e aí de repente exala um cheiro não não agradável aqui ó e aí poucas pessoas ficam nessa área aqui ó pessoal tá só dali pra lá que estão se aventurando mas um cheirinho meio mal agradável né mas está bonito pra lá já tem mais gente e o que realmente estranho é essa área escura né ali tá mais claro e aqui tá escuro com cheiro ruim né como eu já falei e aspecto de parece que é esgoto sabe parece que é esgoto que tá é bem escuro aqui aqui não é não é algo ó a cor da areia ó areia junto com a água escura ao batman e fala batman é bem escura mesmo é esquisita até cavaram aqui ó como é que ela tá escurona não sei informar posso estar sendo leigo mas pela cor da areia o cheiro que está lá parece ser alguma coisa parece que a água do canal que que vem com esgoto para cá quando a maré tá tá vindo para o mar e o cheiro bem desagradável mesmo só esse pedaço aqui também que exatamente no forte de são mateus ó que tá esse esse cheiro e aparentemente né bastante sujeira e as pessoas estão na água agora daquela parte que eu filmei onde deixei lá minha cunhada e minha sobrinha né é dali pra lá está limpo água tá bem clara não sei se é esse cantinho aqui que fica acumulado essas coisas não sei mas vamos lá vídeo que eu quero fazer também agora mostrando um pouquinho da pescaria e ali uma rapaziada que fica mergulhando ali na década de 70 80 tinha um trampolim de madeira ali por isso que é chamado ali de pedra do trampolim tinha um trampolim mesmo de madeira mas há muito tempo já já tiraram mas o pessoal continuou usando o espaço ali pra pular agora vou subir o morro aqui morro não as pedras né vou ali pra trás que ali pra trás é que eu pego a água aparentemente para ele tá limpa ilha do japonês ali pra trás já filmei de lá pra cá a água na verdade está limpa nessa parte ó que bonito aqui é lindo aqui de cima dá pra ver umas partes mais escuras que eles exatamente são algas e aí ó segundo arremesso já veio ó que beleza e vamos dizer que é papo de pescador em ah show aí ó valeu então acabei de voltar da pescaria tô comendo aqui um salgadinho a maré subiu um pouco deu uma limpada mais na água olha lá como é que tá mais limpa tá show de bola muita criança jogo de embaixadinha aqui ó muita gente vendendo coisas aqui ó tá uma delícia que o local ó maravilhoso prado forte galera é luxo vale sim a lá fica com essas imagens show de bola e se inscreva no canal ative o sininho e dê aquele like lindo que delícia fala ali sim eu não consegui nenhum peixe que eu consegui não pegou nenhum peixe ah poxa ali sim tá má pescador em ó beleza é é a galera é é é é é é não por quê é é não por quê Já estamos aqui na rua dos biquinis Já comprou capinha pelo celular A prova d'água Agora pegou mais um Pegou mais um bichinho aqui Um tubarãozinho aqui Nessa maquininha Dois reais Aí estamos aqui Muita lojinha, muito bacana Viemos encerrar o dia Aqui na beira do canal Onde tem uma praiazinha No final do canal Tajuru Antes de pegar o bairro Passagem Pessoas na água Pessoas saindo da areia Já outras brincando na areia E aqui vim trazer A sobrinha da minha esposa Aqui no parquinho Ai que beleza Parquinho para as crianças Aqui Aí crianças aqui Segurem Segurem Ai que delícia Segurem Segurem Tá segurando é isso aí pessoal encerrando o vídeo aqui ó agradecendo a todos aí espero que tenham gostado do vídeo se inscrevam no canal ativo sininho compartilhe esse vídeo e para as pessoas que têm interesse de conhecer a região dos lagos aqui cabo frio tudo de bom pra vocês valeu falou tchau e fui